A Praça Monsenhor Marcondes, no centro de Pindamonhangaba, ganhará uma fonte luminosa. A novidade foi apresentada por representantes da Prefeitura nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, durante uma coletiva de imprensa no Palacete 10 de julho. A instalação da fonte faz parte das obras de revitalização que estão acontecendo na região central da cidade e que, neste momento, englobam o alargamento das calçadas de um trecho da Rua dos Andradas e a instalação de piso podotátil e rampas no entorno da Praça Monsenhor Marcondes. A fonte luminosa será instalada na área central da praça, ocupando o lugar dos chafariz que há alguns anos está sem funcionamento. O modelo é parecido com o existente na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e terá 20 bicos frisantes e 13 bicos vulcânicos. A secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco Dias, explica detalhes do projeto. A gente chama essa intervenção como um novo conceito, uma nova requalificação urbana e, com isso, a gente está trazendo uma fonte luminosa. O projeto consiste, basicamente, em jatos de água que estarão harmonizados junto com uma iluminação em LED. Então, o projeto é composto por 20 pontos, 20 bicos frisantes e 13 bicos vulcânicos. Então, a fonte está inspirada com uma fonte que até tem em Varginha e em outros lugares, como Guararema também. A empresa é especializada nesse tipo de trabalho e a gente tem um tempo recorde para poder cumprir, para que a população possa ter mais esse monumento, vamos dizer assim, no centro da cidade, para as festividades natalinas. As obras para a instalação tiveram início com a abertura de um buraco, que irá receber a Casa de Máquinas, de acordo com a secretária. O que está sendo realizado ali é a abertura da Casa de Máquinas. Devido à tecnologia e devido a todo o sistema que será implantado para a nova fonte luminosa, no centro da Praça Mons. Marcondes, é necessário se criar um espaço de 3 por 2,60 por 2,80 de altura. Então, a gente vai ter um painel de controle ali, subterrâneo, que vai ter um acesso por escada, pelo alçapão. Hoje você pode ver lá que é um espaço pequeno, porque a tecnologia era adequada para o que a fonte era antes. A nova fonte não adequa mais isso, a tecnologia está aí e a gente precisa se ajustar. Então, será necessário, sim, fazer um pequeno corte no mosaico existente, que será reconstituído. Isso já foi contratado junto à licitação, que o que foi destruído vai ter que ser reconstituído para que a gente consiga manter o piso que é patrimônio ali da praça. O prefeito de Pindamonhangaba também falou sobre as melhorias que estão sendo realizadas naquela área e destacou que a instalação da fonte trará mais vida para a praça. Ali na praça Monsenhor Marcondes já está acontecendo no entorno dela toda a parte de revitalização do piso, que isso prevê já uma normatização moderna. Infelizmente, as pessoas às vezes ficam presas ao passado, mas a legislação muda, tem que ter acessibilidade, tem que ter pessoas com deficiência visual, cadeirantes, o arruamento, vamos falar assim, o alargamento das calçadas tem que ser maior para idoso, para cadeirante. É um outro conceito que modernizou, que é uma praça muito antiga. E agora, mais uma cereja no bolo aí, vamos falar assim, que é a parte glamurosa da cidade, que é o nosso chafariz. Chafariz que já não é o chafariz de outrora, que tem todos aqueles indumentos, mas o chafariz que já estava parado há alguns anos, aqui foi falado, funcionou nos últimos cinco anos, mas bem incipiente, e agora nós estamos querendo trazer um chafariz moderno, glamuroso, com cores da água, que a gente pode explorar nos meses de cada cor, rosa, azul ou multicor, não importa. Importa que ali vai ter um lugar vivo, porque a água representa vida, e ali, do jeito que está, não está representando vida. Então tem que se tornar um lugar muito mais alegre, muito mais iluminado, para que as pessoas possam sentir prazer de estar na nossa praça com o senhor Marcondes, que é o glamour de Pindamonhangaba. O presidente da CIP, Associação Comercial Industrial de Pindamonhangaba, Thiago De Rico, participou da apresentação realizada pela Prefeitura, e enfatizou que, embora as obras estejam causando alguns transtornos momentâneos para os comerciantes daquela região, as melhorias trarão muitos benefícios em um curto período de tempo. Hoje aqui a gente falou muito, e a gente vê que tem muita cobrança na internet, tem muita cobrança dos comerciantes com relação às obras. Só que a gente tem que parar para pensar que esse transtorno momentâneo de três meses, ou quatro meses que seja, vai trazer muito retorno para os comerciantes, a pequeno e a longo prazo. Por que eu falo isso? Você imagina assim, um lugar bonito, um lugar apresentável, um lugar que é gostoso de ficar, você não vai querer vir com a sua família? Você vai querer trazer seu filho, você vai querer trazer a sua esposa, você vai querer passear. Então isso é bom para o comércio. Eu sei que tem transtornos, eu sei que a gente tem que cobrar sim a Prefeitura para aquele lance de gestão da obra, pô, vai mais rápido, é a nossa função. Só que lá no fundo a gente sabe que o resultado para o centro da cidade, para o comércio em geral, é absurdamente lucrativo. Então, por mais que tenham essas cobranças, eu acho que é muito benéfico, tanto para o centro como para a cidade. Porque até eu fui questionado, eu falo assim, Tiago, você quer só o centro? Não. A CIP faz para uma cidade inteira que ela puder ajudar. É que o centro da cidade é onde canaliza todas essas pessoas que vêm para cá. E depois tem outros pequenos centros, Araretama, Moreira César, nos bairros que também vão ter algumas ações depois, a CIP vai promover para que a gente distribua tudo isso daí. A obra de revitalização do Chafariz terá custo de R$ 327.770,57 e será custeada com dinheiro do Tesouro Municipal. A previsão de entrega é para 5 de dezembro. Já as obras da Rua dos Andradas deverão ser encerradas no final de outubro e as do entorno da praça no dia 15 de novembro. Rua dos Andradas deverão ser encerradas no final de outubro.